Está começando mais um programa do IK, estamos aqui na Casa dos Estofados, aqui na Rua Bernanso Soares, sempre com novidades. Bom, programa que você vai assistir, já está assistindo, na verdade, nós vamos encerrar uma série de cinco programas em que recordamos as escolhas das soberanas da Oktoberfest Santa Cruz do Sul. Chegamos ao ano de 2019. Um oferecimento de Casa dos Estofados, AgroSandri. É o programa do IK, no YouTube. Vamos lembrar a escolha das soberanas da Oktoberfest 2019, Rainha Ana Paula Bonen, princesas Graziella Schenegger e Jane Reck. Rua Bernanso Soares 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 Aplausos Aplausos Olá, Ike! Obrigada! Tá realizado! Tá feliz! Tá leve! E vamos fazer dessa a melhor! A melhor off-cover faz o último tempo A todos aqueles que me acompanharam, principalmente aos meus patrocinadores, frigoríficos, gássaros, chefes especiales e vadegados. E todos os apoiadores, eu não vou citar eles porque são muitos. Gente, minha fé é na gratidão, obrigada. Janinez Rã, candidata número 12, eu apresento a doutora Jaqueline Barbosa, dermatologista, cabelo de arte, centro de beleza, e emissório, contário, chefes. Obrigada. Muito feliz, muito feliz, não esperava. Muitas mãos especiais. A todos que me apoiaram, vieram torcer por mim, principalmente a minha família. Obrigada. Ana Paula Bonham, candidata número 7. Ela representa o CRC Engenze, cadernal de laterais de produção, e na Vex, salve de beleza. 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 Oi, obrigada, Ike. Obrigada. Merta o coração. Tá surpreso, não esperava. Não esperava, não esperava, realmente. Quero agradecer a minha família, meus amigos, as candidatas que participaram comigo. Ela, com certeza, me deram super apoio pra fazer um ótimo trabalho e conseguir a altitude de cair. Eu acho que mais influenciou o Júlio para te eleger. O que mais? Pessoal, peraí, peraí. Eu sei o mesmo. Eu sei o mesmo. Até o início do concurso. Tem mais gente a tirar foto com você? Não. Foi bem tranquilo. Bem divertido. Bem divertido. Pra mim foi super tranquilo. Conversamos bastante. Boa noite. Como é que vai ser agora daqui pra frente? Tô alegria, tô alegria. 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 É, e não podia faltar o recado da rainha da Oktoberfest 2019, Ana Paula Bonnen. Um abração, Ana Paula. Um beijão. Oi, gente. Oi, Ike. Tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência de ser soberana da Oktoberfest. Dizer que eu tô achando o máximo essa retrospectiva dos concursos da Oktober. Esse concurso que é muito especial. Que movimenta toda a nossa cidade. Movimenta toda a nossa comunidade. E realiza o sonho de muitas meninas. O concurso, o qual eu fui eleita soberana, foi realizado no dia 1º de setembro de 2019. E esse dia foi muito especial. Eu tava muito feliz. Eu tava muito orgulhosa de mim mesma. de conseguir pisar naquele palco, de me apresentar, de desfilar, de conseguir dançar. Que todo mundo sabe que não é fácil de se apresentar pra toda aquela multidão. Eu lembro que eu passava no palco, olhava pra minha família, pros meus amigos. Isso me dava muita força, muito apoio. E no final da noite, eu fui então eleita a rainha da 35ª Oktoberfest. Fiquei muito feliz. Meu coração transbordava de alegria. Depois disso, muito trabalho, muita responsabilidade. Umas muitas experiências, muito amadurecimento, crescimento. Eu só tenho a agradecer a tudo que eu vivi, a tudo que eu vou viver ainda. A toda a confiança depositada. Agradecer a comissão por tudo que nos foi proporcionado. Que sempre nos acompanharam. Sempre estiveram junto com nós, dando o maior apoio. E dizer que foi a melhor experiência da minha vida. Eu vou guardar isso pra sempre no meu coração, na minha memória. E eu só tenho coisas boas a dizer da Oktoberfest. Fim de programa nosso. Muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui no YouTube. Curta, compartilhe, se inscreva. E também agradecemos a Fisio Vida, Estúdio D, Fisioterapia Pilates. Na Júlia de Castilhos, 672. Também o Salão de Beleza da Escola de Cabelereiros Inovare. Na Senador Piero Machado, 771. Pessoal da Paragem, grande abraço aí em Pinheiral. Também Sinibu, a Caf House. Até o próximo encontro aqui no YouTube.